Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Nazuma Level Go Strike 2013 Isso mesmo, vamos continuar a nossa quarta temporada do Duelo dos Escritos Finalmente vamos para o décimo segundo jogo dessa quarta temporada do Duelo dos Escritos O que tá pegando fogo tá muito bom Lembrando, vamos continuar com aquele desafio de uma visualização igual Um like cada vez, cada visualização sua, você deixa um like pra dar uma força pro canal Se não é inscrito, se inscreve, se já é bom, compartilha galera, dá aquele like Deixa bastante comentário pra ajudar e vamos pra partida de hoje Sem mais delongas, vamos para a partida de hoje Vamos conhecer os dois times que vão jogar hoje rapaziada E hoje eu vou jogar pro time do escrito Hacker XD O nome desse time aqui é Tedark E ele vem com Shisuke no gol Fudo, Kirino, Teres e Kabeiyama na defesa No meio de campo ele vem com Tsurugi, Tema e Shindo E mais na frente no ataque ele tem Zanaki, Hakuryu e Shu Então esse aqui é o time do Hacker XD E o nome desse time aqui é Tedark E a gente vai jogar hoje contra o time do escrito Haknet E o nome desse time aqui é Shimbaiya Level E ele vem com Shisuke no gol Ele vem com Fubuki, Kirino e Kinako na defesa No meio de campo ele vem com Goenji, Kido, Shindo e Tema E mais na frente Zanaki, Fei e Tsurugi Então esse time aqui é do Haknet E o nome desse time aqui é Shimbaiya Level Boa sorte aos dois times, espero que seja mais um jogão Como tá sendo todos os jogos dessa quarta temporada Que está bem legal, velho Vamos aqui para a partida de hoje Bastante like, bastante comentário, bastante compartilhamento Se não é inscrito se inscreve pra dar aquela força Vamos continuar o nosso desafio de uma visualização igual a um like Pra dar aquela força tremenda pro canal Porque tá complicado E sem mais delongas já vamos aqui começar o jogo E vamos que vamos, velho, vamos que vamos Vamos ver o que vai se dar melhor nessa partida E vamos lá Boa E a bola rola, velho O seu uniforme tá bem parecido Agora o que o presidente já vai começar a festa do Miku Osta Ô, o Miku, já começou, velho, a festa Ah, o Zou Chu dessa vez Eita Não, 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 já tomei Boa Ah, velho, o Fudo toquei, mas eu vou dispensar com ele, velho Opa, mano, o Fudo ganhou do tema, mano O que é isso? Mesmo no Miku do Isshun, velho Vamos, Zanaki, vamos ao nosso poder, Zanaki Head Frizzion Era Disaster Break Vamos pro Disaster Break, velho Vamos já estrear o Disaster Break Mão demoníaca Indefend Mas o TP dele baixou Isso é ótimo Mais um, velho Um monte de Power Ranger aí, mano Nobunaga Borra, Curiu Vamos, Tema Agora é a nossa vez, velho Ah, mano Hasenga Harpala Ih, pegou o Hasenga na gente, velho Mancada Vamos, Tema Ainda dá Tema Ai, 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 vai dar ruim demais Eu sabia que ia dar ruim pra mim, velho No meio de 10, o time deles com o meu transfer Wonder Trap Eita, deu ruim Vem tu veloz Vem tu veloz Bendeza, ela veio o tema, eu vou usar Ih, não deu Tá longe o chute, mas eu não vou arriscar Se não, vou Vamos usar aqui a nossa mão demoníaca também Boa, Tenski Vamos, Tenski Vamos, Tenski Vamos, Tenski Zero Magno Zero Magno Da hora, né, ó O chute combinado dos dois Tempestade explosiva do Goentia Defendeu, velho Defendeu, ela fizeram o Magno, mano Olha o Chute caí causando aí Quem falou que o Chute caí é ruim Não ganhou Tempestade explosiva Batendo, Tenski Batendo, Tenski Batendo, Tenski Tenski Cara, eu vou usar a level 2 Tenski Tenski Tempestade explosiva do Goentia Mano, acho que é o suficiente Um Bitobi Paz Que foi, boa Bitobi Paz foi o suficiente, velho Boa, vamos fazer a bola rolar Vamos, Fudo Boa 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 Vamos colocando a pressão no X Defendeu Eita Ai, 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 ai Vamos rápido Ih, deu ruim Mano, preciso de abertura sem peixeio, velho Eu não vou conseguir roubar a bola dele Ah, tem Kirino, meu filho Vai tirando com o Kirino Boa, Kirino Ai, velho Opa, tá impedido Não vi pedimento, não vi pedimento Oh, caramba, que zica, mano Waterstrap Caramba Boa, vamos Shindo, vamos Shindo Olé Vamos Shindo, vem Tsurugi E vamos a nossa primeira queixi arm Ah, me dá Chuva de Coringa Muito louca essa coisa Jokery Boa, nossa primeira queixi armadilha foi agora, velho Taiko Kuka Florificação da grande nação é GOOOOOOOL E nem o X que o seu mix trans segura o poder do Chuva de Coringa 1 para T-Dark do Haki X de 0 para Shin Bahia Level do Haki Net Aos 15 do primeiro tempo, velho Caramba, muito forte o Chuva de Coringa, né, velho Isso é louco, mano Essa é a nossa primeira queixi armadilha Eu não posso usar mais queixi armadilha Chuptura do desastre Está vendo o desastre o break na cara do Shisuke Taiko Kuka Defendeu Defendeu, velho, olha só Vai, vai, vai Ai, deu ruim Vai, tema Alguém, alguém Vamo lá, vamo usar o mix trans, velho Vamo lá, vamo usar o mix trans, velho Vamo lá, vamo usar o mix trans, velho Glorificação da grande nação Taiko Kuka Chegou E não, segura o poder devastador do Shindo 1 para Shin Bahia Level do Haki Net 1 para T-Dark do Haki X de Aos 16 do primeiro tempo Ta tudo empatado O jogo ta equilibradíssimo Rapaz, o jogo ta tenso aqui, velho Eu vou dar no meio Porque eu não posso Você não vai passar pelo fudo, velho Filler Slider Filler Slider Boa, fudo Vamo fazer essa bola rolar, velho Boa Ai, ó, louco, deu no meio, velho Ixi, agora deu ruim Ninguém quer ter fecheio, velho É sério Iiii, na cara do Shisuke, mano Na cara do Shisuke, mano Vamo lá, Shisuke Eu confio em você, Shisuke Eu confio em você, velho Iiii, defendeu Boa, Shisuke Vamo mandar a bola pro Shu Boa Ai, 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 ai Vamo, Shu Vamo tentar novamente o nosso Zero Magno, velho Zero Magno Zero Magno Boa Zero Magno versus Taikoku Defendeu, velho Lembrando que eu só posso Lembrando que as regras dessa quarta temporada aqui É que eu só posso usar uma vez o Mix Trans E uma vez que enche a arma E uma vez com a demoração, hein Então, velho Tem que saber exatamente a hora de usar E eu vou aceitar usar uma agora Ai, tema Caramba A defesa tá No momento que eu pego a defesa Tá bem equilibrada dos dois times, velho Tá muito bom, velho Nessa partida até agora, velho Na verdade, a maioria das partidas dessa temporada aqui Tá muito boa, né, velho Ô, louco Vamo, Teri Boa, Teri Apareceu na hora certa, velho Eu sempre esqueço o nome da técnica do Teri, velho Ah, velho Meu Deus do céu, mano Que intenso Os caras não deixam fazer nada pro tema, velho Ai, bullet Ui, começou a festa do Mix Trans Ah, ô, louco Que pra quem, né Ai, caramba Boa Vamo, Tema Vamo, Tema É agora, Tema É agora, Tema Eu confio, Tema Vamo, Vamo Vem, Tema Vem, Tema É agora É agora O Grinfo Muito louco o Grinfo, né, velho Fada de fogo Mano, essa técnica é muito top, velho Muito top Vai segurar não, filho Ela é muito forte pra você E é goooool Dois para Tedaxi do HakiXD Um para Shinbaia Level do HakiNet Aos 27 do primeiro tempo Mano, é muito forte o Grinfo, mano O Grinfo é muito forte, velho Muito forte mesmo Boa Faz a bola rolar, velho Faz a bola rolar Vamo lá Disastro Break Bom, Demoniaca Ih, defendeu Mas o TP baixou Não baixou, não? Eita, tá quase no vermelho Round Spark Alguém, 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 alguém Ó, Gita Bom, bom, bom Rígido ruim, velho E lá vem o Fire Tornado do Double Drive dele, velho Fire Tornado do Double Drive, velho Glodificação da agreditação Defendemos Boa Eita, quase que eu fazia goooool Mano, eu sou especialista em fazer goooool Nesse jogo, velho Rapaz Vamo, Chu Vamo mostrar o nosso Black Ash Black Ash Esse Black Ash dele é algo como Suza Negra, né Ih, defendeu Só que o TP dele Boa Tá sem TP Pra mim é ótimo Gastamos o TP dele, velho Vamo tentar marcar um gobo fudu aqui, velho Descid Drop 3 para T-Dark do Hack XD 1 para Shimbaiya Level do Hacknet Aos 30 do primeiro tempo Falta menos de 30 segundos pra acabar o primeiro tempo, velho Boa Eita, dei no meio de dois E acaba o primeiro tempo O jogo disputadíssimo Bem equilibrado 3 para T-Dark do Hack XD 1 para Shibaiya Level do Hacknet Sem mais delongas Já vamos para o segundo tempo Se você ainda não deixou seu like Deixa aquele like Pra fortalecer o canal Pra dar aquela força Pra mim sempre estar trazendo esse conteúdo maravilhoso pra vocês Se já é inscrito Se não é inscrito Se inscreve também Se já é inscrito Comenta bastante aí Deixa like E compartilha, né Pra dar aquela força Porque ajuda bastante Vocês não sabem o quanto, velho Até mesmo o comentário de vocês Ajuda muito, velho No engajamento do vídeo Então Peça a força de vocês E vamo aqui, velho E lembrando Quando chegarmos a 30 mil inscritos Eu vou fazer um daqueles vídeos especial Dublado, velho Com uma partida total daqui dublada Os jogadores falando O nome da técnica dublada Se você ainda não conhece O vídeo que eu faço dublado especial Vai aí na playlist do canal E vai tá lá Playlist Vídeos especiais E vocês vão encontrar lá Com toda certeza E agora é a vez do Hakuryu Partir pro ataque Vamo tentar uma técnica Super poderosa dele Do shooter Essa técnica também é Muito forte Espada Calibu Muito forte Essa técnica Essa e o Grinfo, mano Essa é o Grinfo Sai que ele é verrado Com certeza As três que eu acho mais da hora E é gol Quatro para HakkXD com seu T-Dark Um para Shinba E-Level Do Haknet Aos dois do segundo tempo, velho E agora eu não posso usar mais que Shin Nixi Arm E no conto nação Eu só posso usar uma vez do Nix-Trans, velho Ou as técnicas normais, né As técnicas comuns, velho Eu vou guardar a minha Nix-Trans Pra depois, velho Porque eu não quero gastar ele agora Vai que eu preciso dele futuramente, né Vamo Tsurugi Iamos Tsurugi Hazenga Deixa aí nos comentários Que vocês estão gostando da partida Tô achando a partida bem legal, velho Vai, dá no mesmo Mano, ele não tem no Vamos, ai, a gente ia com o Zanaki, velho Tô louco Nossa, velho Que jogo tem isso aqui, mano Caramba, mano Ninguém precisa ser a posse da bola, velho Tô louco Vamo usar o level 2, tal de precaução Não, mas nem preciso Acho que o level 1 era o suficiente, velho Me tome, ponte Tentar antes de me tome Tá bem longe Boa, Shisuke Mal, Shisuke Boa, Shisuke Tô louco, velho Vai, Teres Vai, Teres Você consegue Ih, consegui é nada Tempestade explosiva Vamo lá Vamo lá Eu vou usar o level 2 aqui Como eu falei Eu acho que o level 2 é mais insuficiente E tome punch Me defendeu O Shisuke defendeu Ô, louco, velho Aí você tá de brinquedo com o My Face, né, mano Vai, Teres Vai, Teres Vai, Teres Ô, louco Vai, Teres Vento Divino Na cara do Shisuke, velho Vamos usar a nossa level 3, né, velho Nossa mão demoníaca E... é gol Não, segura o poder devastador do tema 4 para T-Dike do Haki XD Dois para Shimbaiya level Do Hapnet Aos 9 do segundo tempo, velho Rapaz Vamo aqui de novo, velho Ih, velho Miku Kanzu Jani Jani Vamos tentar carregar de novo aqui Fortíssimo Boa E o Shisuke dele Vem com o Bit of Punch, mano Sem Bit of Punch, velho E... defendeu Ah, velho Caramba, que intenso, mano Isso meio de campo Pega a bola do Zanaki Alguém Dá no meio Vem Ih, eu só tenho level 2 Mano, vou ter que tentar me virar com level 2 Tô ficando VCP, velho E... Bit of Punch E... é gol E... tá encostando no placar O time guerreiro não desiste 4 para T-Dike do Haki XD 3 para Shimbaiya level Do Haki Net Que não desiste e tá vindo pro ataque, velho Vamo tentar nosso cycle level erradou aqui, velho Cadê o tema? Tema, salva nós com o Arthur, velho 1 2 Segundo Mixed Trance dele, velho Que é o Arthur que eu mais gosto O primeiro é o Chu, velho O Arthur... Esse Mixed Trance do Arthur é o único que dá pra fazer o cycle level erradou, velho A onda dos 11 lendários Sai com ele, level erradou Muito louco, velho Nesse jogo aqui, nessa partida, eu usei as 3 técnicas que eu mais gosto na cara do jogo, velho Que é o Riffo, né Que é aquela do... Sui Hakuryu também Que é a... Espada Excalibu E o cycle level erradou Defendeu, velho, mano Velho, não foi gol porque o... O Kirino, mano O Kirino segurou nosso chute, velho Agora eu não posso usar mais Mixed Trance, nem Kishin, nem Kishin Armage, velho Só posso usar as técnicas normais Agora vai dar muito ruim pra mim, mano 4x3, velho Boa, Kirino Vamos aqui usar o Mixed Trance dela Agora não Ô, louco, ficou errado, velho Boa, tema Wondertrap Boa Vamos lá, Kirino Vou tentar usar a sua técnica não combinada, que a gente não pode mais, velho Dragon Blaster Como se o Dragon Blaster... Ah, de novo O Kirino No fogo Vai chegar bem fraco no... X, mano Defendeu, eu sabia que ele ia defender, mano Chegou bem fraco, mano Ah, velho Vamos, Fudo Você deu o carrinho no cara errado, Fudo Descudo Se não me engano, essa técnica é a espada da morte, não é? Mano, eu tô sem tempo, eu vou tomar gol, velho Vai, Shisuke Vai, Shisuke Defende, Shisuke Defendeu E o Shisuke segura o chute do... Mano Do Tsurugi, velho Vamos, vamos, vamos tentar o nosso... Vamos tentar o nosso zero mágico, velho Não vai passar por mim, 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 não Passa por mim, não Atlantis, suara Boa, vamos tentar aqui Ah, vou ter que chutar, velho Black Cash O Hakuri está sem TP, mano Na cara do Shisuke, velho E é gol Cinco para T-Dark no Haku XD Três para Shinbaia Level do Racknet Aos vinte do segundo tempo o jogo ainda está aí, Alberto Qualquer um pode se classificar, pode ter a partida, velho Vento veloz Velho, que jogo tenso, mano É soma lá na cá, velho Eu tenho level dois, eu vou usar level dois aqui, eu não vou arriscar não, mano Tobe Punch, salto surpresa Boa, defendemos Jogo com surpresa, né, na verdade, né Vamos lá Ah, velho Alguém, alguém Começou a pelança do Zanak, velho Super Zanak Que é nóis Ô, Zika Caramba, mano, tá bem disputado essa partida aqui, velho Que é nóis Vamos mandar pro nosso Zanak Boa Disastro Break Ah, velho De novo Mano, o Kirino é muito chato na defesa, velho Muito chato mesmo, mano Mano, o Kirino é muito chato na defesa, velho Muito chato mesmo, mano Ih, deu ruim Boa, deu ruim nada Ai, cara Boa Oh, vou disputar com você, velho Ganhei a disputa Olimpos Harmony Vamos tentar o nosso... Ah, vou disputar com você, velho Ganhei o Zanak com o Mix Trans, velho De novo Boa De novo Bom, 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 bom Bom dificil Bom durante omex, com tadi Boa Definitante Um Devinho Devinho Mano, eu defendei o com o Beto de Punch, mano, como isso, velho Tá longe Fortíssimo Tá bem longe, se você estiver Ih, eu tô CTP, mano Vai, Xisuke, faz outro milagre aí, Xisuke Tá, antes do meio de campo Xisuke, é gol E costa Novamente no placar 5 para Tedaki do HakiXD 4 para Shimbai E level do HakiNet Aos 26 do segundo tempo, velho 26 do segundo tempo, mano E o jogo tá tenso dessa forma, cê é louco, mano Tô que errado, ó Polô Idle, 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 Idle Idle, Idle Idle, Idle Devil Buster Mano E eu tô CTP, velho Tô quase certeza que eu tô CTP Velho, empatou a bagaça, mano Idle 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 Deixa tudo igual uma recuperação impressionante 5 para Shimbai Level do HakiNet 5 para Tedaki do HakiXD Aos 27 do segundo tempo, velho 27 já, mano Do segundo tempo, mano 5x5, mano Que jogo emocionante, velho Que partida boa, mano Cês concordam? Deixa aí nos comentários, velho Essa partida tá muito boa, mano Eu vou chutar, mano Colocar uma pressão no Xisuke dele, velho 10 de drop 10 de drop 10 de drop 10 de punch Dependeu, velho Dependeu, mas bateu no TP Isso pra mim é ótimo, mano Ele bateu no TP é ótimo Boa, 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 boa Vamos, Chu Vou ter que chutar Black Cash Black Crash Mano, ele tá sem TP, só pode, velho E se tiver, bem pouquinho, mano E é gol E a gente passa a frente novamente 6 para Tedark do HakiXD 5 para Shinbaya Level do HakiNet Aos 20, aos 30, velho Aos 30 do segundo tempo, mano Falta menos de 30 segundos para acabar, velho E vou dar no meio Alguém dá Ih, deu ruim Evolution Velho, muito treta, mano Muito treta Eu não vou conseguir defender, mano Certeza que eu não vou conseguir defender, velho Ainda mais que eu sou de Punch E é gol Deixa tudo igual a partida 6 para Shinbaya Level do HakiNet 6 para Tedark do HakiXD Faltando menos de 30 segundos para acabar esse jogo, mano Menos de 30 Ah, velho Mano, falta menos de 30 segundos para acabar o jogo da partida E está empatada, velho Estou vendo que vai ter uma crédito, mano Boa, vai te dar, vai te dar, vai te dar, vai te dar, vai te dar Boa, vento divino Boa, velho Feito divino, mano Tá longe, mas eu tenho esperança Imito de Banshi E a GOOOOOOOL E marca o gol no final da partida Sete para Tedaki do Hacker XD Seis para Shin Bahia E level do Racknet ainda tem tempo E o juiz não acabou não O juiz quer jogo, velho E acabou E acaba a partida Um jogo de disputa de jogo equilibrado Um jogo muito dinâmico, velho Meus parabéns os dois times Parabéns para você, Racknet Que seu Shin Bahia level foi muito guerreiro Empatou no finalzinho Mas infelizmente não deu para você E um parabéns todo especial para você Hacker XD com seu Tedaki Que ganhou nos últimos segundos, velho Nos últimos segundos Marcou o gol com o tema, velho E se classificou para a próxima fase Parabéns aos dois times Foi um jogão Deixe bastante comentários Deixe seu like Compartilhe o vídeo para ajudar Pega o link do vídeo aí Cola aí no grupo do WhatsApp Dos amigos de vocês Pede para se inscrever Vai lá no Facebook de vocês Pede para os amigos se inscrever no canal Para dar aquela força Cola o link lá e pede para os amigos Entra aí no canal Para dar aquela força E eu vou encerrando por aqui Rapaziada Muito obrigado por tudo Valeu Tamo junto Falou É nóis Que partida Foi 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 Tchau, tchau.